E jogos de PS4 pelo melhor preço, segurança e procedência você encontra na Ivan Games. Links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E bom meus amigos, se vocês estão achando que os jogos da franquia The Witcher se resumem em The Witcher 1, The Witcher 2 e The Witcher 3, vocês estão bem enganados. E no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês os jogos da franquia The Witcher que praticamente ninguém conhece aqueles jogos que são esquecidos, meio que até secretos. Então, nesse vídeo aqui, vou mostrar para vocês essas curiosidades. Bom galera, vamos começar então a nossa lista com o jogo que ficou conhecido como The Witcher Mobile. Obviamente porque ele foi lançado para celulares. Ele não foi criado pela CD, mas ele foi licenciado pela CD. Ou seja, é um jogo oficial. Esse game galera, ele é um tanto quanto engraçado e é difícil explicar porque o Garrett lembra muito o Garrett de The Witcher 1. Ele é em 2D, vai passando a fase e você vai completando as fases, vai subindo o nível delas. E ele tem até um modo história. Eu não posso falar sobre esse modo história porque eu confesso que eu não cheguei a jogar esse jogo aqui. Então, eu não sei o que tinha nessa história. Não tem mais, não existe mais esse game. Então, é muito difícil saber realmente o conteúdo dele. Mas falaram que é um jogo, era um jogo bem divertido, que tinha aí um sistema de combos bem legais. Então, eu não joguei, então não sei falar. Mas vale mencionar aqui então The Witcher Mobile. Esse game que na época parece que foi bacana, mas não fez tanto sucesso assim. E depois acabou sendo descontinuado. O segundo jogo da nossa lista se chama The Witcher Versus. E pelo nome que é sugestivo, ele era um jogo meio que de luta. E eu confesso, galera, que esse jogo aqui, nossa, realmente tem um motivo pelo qual ele não deu certo. Mas enfim, pessoal. Esse game, ele foi desenvolvido para ser um jogo de navegadora. Que é um jogo que você acessa um site e você consegue jogar ali sem ter que baixar nada. Então, ele ficou conhecido como The Witcher Versus. E depois teve uma versão para o iOS. Ou seja, também saiu para os celulares. Eu acho, achei vendo o gameplay dele, eu também não joguei esse jogo, tá galera? Ele não existe mais, também já foi descontinuado. Vocês podem ver que esses jogos aqui são bem antigos, antes de The Witcher 2. Mas realmente, eu confesso que não me atraiu tanto. Esse lance de você duelar com outras pessoas. Enfim, cara, sei lá, a dinâmica dele e a jogabilidade realmente devia ser bem ruim. Nesse jogo, a gente podia criar um personagem entre três classes diferentes. E aí, sair desafiando as pessoas no modo online. Mas já deu para ver que o jogo realmente não pegou. E logo em seguida, ele foi descontinuado. Então, não tem mais esse game disponível para você baixar no seu telefone. Ou para você jogar através do navegador. Seguindo agora, então, para o terceiro jogo da nossa lista. Temos aqui The Witcher Adventure Game. Esse jogo, galera, é que ele me chamou bastante a atenção quando eu vi. Ele inicialmente é um jogo, era um jogo, na verdade, de tabuleiro. E nesse game, nós poderíamos controlar quatro personagens diferentes. Que são o Geralt, obviamente. O Jasker, ou o Dandelion. Treesmary Gold e também o Yarpin. Para quem não sabe, o Yarpin é aquele anão que é aliado do Geralt. Inclusive, ele aparece nos jogos também. Então, pessoal, esse game, diferente dos outros, ele é um jogo de tabuleiro. Porém, hoje, ele tem uma versão digital também. Esse game, eu confesso que eu ainda não joguei. Eu tenho a curiosidade de jogar a versão digital dele. Olhando o trailer, parece ser bem interessante. Envolve dados. Me lembrou até um pouco de War. A questão dos dados, das cartas. Então, é um game realmente que vale a pena conferir, pessoal. Eu espero jogar em breve. E assim que eu jogar, por que não, trazer um vídeo falando sobre ele aqui no canal. Então, você vai completando as quests através das cartas. E você vai somando pontos e ganha quem tiver mais pontos no final. É um jogo de tabuleiro, não é um jogo digital igual aos outros. Obviamente, tem a versão digital. Mas, mesmo assim, é um jogo de tabuleiro. E eu, particularmente, gosto bastante desse estilo de jogo. Então, assim que possível, vou jogar e trago a minha opinião aqui para vocês. Beleza? E indo agora para mais um jogo da nossa lista. Temos aqui The Witcher Battle Arena. Esse jogo, pessoal, eu já fiz um vídeo falando sobre ele aqui no canal. Mas, para quem não viu, esse game, na verdade, ele era um MOBA. Olha só que diferente um MOBA de The Witcher. E ele saiu somente para os celulares. Para iOS, Android, Windows Phone e Windows Tablet. Então, era um jogo exclusivo do mobile. Não tinha no PC. E era bem diferente. Ou, na verdade, cheguei a testar esse jogo uma vez. Achei interessante. Mas, infelizmente, ele também foi descontinuado. Vocês estão vendo aqui que, na verdade, a maioria dos jogos foram descontinuados. Porque não fizeram sucesso. Mas, eu acho que vale a pena falar sobre eles aqui no canal. É uma curiosidade para vocês a respeito da franquia The Witcher. Mas, infelizmente, The Witcher Battle Arena não foi para frente. Só que, eu confesso que, dos que eu falei até agora, esse aqui era o mais legalzinho. Que dava até para explorar alguma coisa a mais nele. Mas, infelizmente, ele também foi descontinuado. E, claro, pessoal, que não podia faltar um jogo de RPG de livros de The Witcher. Claro, temos aqui, então, The Witcher, um jogo de imaginação. Essa, na verdade, é a tradução do nome em polonês. Que eu não tenho a menor ideia de como que pronuncia isso aqui. Mas, galera, bem basicamente, é um RPG de The Witcher. Você tem ali o material. Você pode interpretar os personagens. Enfim, é aquela coisa bem básica sobre RPG. Que vocês já estão acostumados. Mas, inclusive, está rolando uma mesa aqui de RPG de The Witcher no canal. Toda quinta-feira, por volta das oito e meia, oito horas da noite, está rolando as lives. Então, já anota na sua agenda para você conferir, realmente, como que é um RPG de The Witcher. Que é, basicamente, esse jogo que foi lançado lá em dois mil e pouco. Não tenho aqui a data exata, mas eu sei que ele é bem antigo. Só pela capa do livro. Mas, realmente, é um jogo bem velho. Então, anota aí quinta-feira, às oito e meia, aqui no canal. Para vocês conferirem um RPG de The Witcher. Um RPG de mesa raiz que está rolando aqui no canal. E, agora, para fechar a nossa lista. Obviamente, pessoal, não poderia faltar um jogo de cartas de The Witcher. Então, temos aqui esse game de cartas que foi baseado e é oficial da franquia The Witcher. Então, nesse jogo, pessoal, os jogadores têm de contratar o Garrett. Para que o Garrett acabe matando os monstros. Então, você vai contratando. Você tem que conseguir contratar ele para matar esses monstros. E, a partir daí, você vai ganhando novas cartas de ataques, cartas de ouro, cartas de habilidades. Para deixar ali o Garrett mais forte e conseguir matar os monstros cada vez mais fortes. Então, é um jogo bem simplesinho. Se eu não me engano, ele foi lançado somente lá na Polônia. Esse aqui que eu falei e o último também do RPG. Se eu não estou enganado, foram lançados somente na Polônia. Mas, fica então a curiosidade para vocês. Eu acho que é válido trazer isso aqui para o canal, para vocês conhecerem. Eu mesmo não conhecia esse último jogo e nem o penúltimo, porque não foi lançado por aqui. Então, eu acho legal trazer para vocês conhecerem coisas novas da franquia The Witcher. Óbvio, pessoal. Não consegui falar aqui tão a fundo sobre cada jogo, porque eu não joguei. A gente não tem tantas informações assim. É complicado encontrar informações a respeito desses jogos. Jogos bem antigos, que não tiveram sucesso tão grande, nem foram continuados. Então, realmente é complicado achar conteúdo sobre eles. Mas, o que foi possível, eu peguei e fiz esse vídeo aqui para vocês. E espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Lembrando, claro, se você gostou, apoie esse vídeo. Apoie o canal com o seu gostei. É muito importante para o crescimento do canal. E caso você tenha gostado e ainda não está aqui, se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou e sia!